Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez eu decidi fazer um vídeo em que estou a mostrar exatamente os equipamentos com que eu costumo gravar os vídeos. É uma pergunta que vocês me têm feito muito, é que máquinas é que eu utilizo para gravar os meus vídeos, os meus tutoriais. E realmente eu já tenho algumas, assim uma bela de uma coleção de máquinas. Então hoje decidi pôr assim as três principais aqui à minha frente, em que tenho uma, duas, três. E vou explicar cada uma das máquinas. E esta que vocês estão aqui a ver à minha frente, que é a imagem que se vê nos últimos vídeos, é uma Canon G7 X Mark II. E ela é uma câmera compacta, mas a vantagem desta máquina é que a gravação que vocês veem é 4K, é Full HD, por isso supostamente isto é com uma ótima qualidade. A focagem faz automática. Agora, o que é que tem esta máquina? Ela é uma grande angular. Quando eu quero fazer maquilhares assim, promenorizadas, ela faz quase aquele efeito de destrução, enquanto que esta que sempre foi a que eu utilizei, que é uma Canon, deixem-me só, 60D. Eu utilizo uma lente de 50mm, por isso esta eu posso aproximar, posso estar à vontade que nunca vai deformar o meu rosto. Por isso, entre aqui e aqui, aqui é onde vocês veem o meu rosto com as proporções mais corretas. Aqui vocês têm uma maior abertura e vem tudo direitinho. Por isso, eu tenho estas duas Cânons, que eu utilizo para situações diferentes. Para além de que esta que vocês veem é uma câmera muito mais pesada, por isso não é prática de utilizar, esta aqui é uma câmera moderna, que tem uma aplicação que é super fácil de utilizar, em que nós descarregamos, é gratuita para o telemóvel, e nós conseguimos sacar diretamente as fotos que tiramos da câmera para o telemóvel para editar, postar logo diretamente no Instagram, sem ter que ter nenhum computador para sacar as imagens. É uma câmera muito intuitiva, o ecrã é touchscreen, uma pessoa pode controlar completamente todas as características, e também é com esta câmera que eu fotografo os meus lucros do dia. Agora eu vou falar desta câmera, porque vocês têm-me perguntado muito para eu falar desta câmera, que ela é assim um bocadinho esquisita. Quem a vê, vê que é assim uma bolinha, depois tem um manípulo, e depois vocês encaixam o telemóvel. Eu já recebi muitas, muitas mensagens vossas a perguntar sobre esta câmera, e esta câmera é uma Osmo, da marca DGI, e ela é muito engraçada, porque ela é especialmente criada, não para esta situação em que eu estou agora, mas eu já vos vou mostrar para a exterior. Isto porquê? Porque em exterior, não sei se já vos aconteceu, gravarem vídeos, e querem andar, querem fazer movimentos, e com estas câmaras não fica bem, e com esta câmera todo o movimento vai ficar muito suave, vai ficar muito bem, em certas alturas até parece quase um drone, que tem comportamento drone, em que as imagens ficam muito giras, e muitos daqueles looks que vocês veem do meu dia, que eu faço no Instagram, em que são os vídeos de mim a mostrar as roupas, são feitos com esta câmera. Esta câmera também grava em 4K, mas a grande diferença é realmente a estabilização. Ela tem 3 pontos de estabilização, em que vão fazer com que qualquer trepidação da nossa mão, ou assim, podemos até estar mesmo a correr, que ficam imagens tiradas, parece mesmo que foi feito por um profissional, com um mega de um estabilizador, e não é esta câmera pequenininha, mas é pequena e poderosa. Outra coisa que faz também muita diferença, nos meus vídeos, é o micro. Eu realmente desde que comecei a utilizar o micro, não houve uma grande diferença, na limpidez, se eu posso dizer isso? Basicamente o som fica muito mais limpo, isto sou eu com o micro, e isto sou eu sem o micro. Aqui é o som da Canon G7X Mark II, aqui é o som da câmera Canon 60D, e aqui é o som da ódio. Por isso, basicamente, vocês veem que qualquer uma destas câmaras, faz um som inferior ao som do micro. Um, dois, um, dois. E para quem me pergunta, eu não ligo o micro à câmera, eu ligo sim o micro ao meu telemóvel. Novamente, o micro que eu tenho, vem com uma aplicação que é completamente gratuita, e vocês podem perfeitamente gravar o vosso som, para o vosso telemóvel. É muito fácil, fazem um ficheiro de áudio, e depois convertem, transferem para o computador, e na edição é só juntar. O micro que eu utilizo é destes, assim, super simples, que se coloca aqui, é um micro que se chama micro de lapela, e é da marca Rod. Qualquer um destes equipamentos, tanto a Canon, como esta Canon, como o micro, vocês podem encontrar naquelas lojas mais convencionais, que é Fnac, e por aí adiante, que foi também onde eu comprei os meus materiais, exceto a Osmo. A Osmo é uma máquina muito, muito especial, e foi uma das minhas últimas adquisições, e ela não se encontra nessas lojas. Eu adquiri na loja que se chama iServices, aliás, eu já falei dessa loja várias vezes no meu Snap, porque é lá onde eu confio. O meu computador e os meus telefones, eles são representantes oficiais da marca Apple, e eles têm muitas coisas engraçadas lá, por isso, para quem é completamente viciada em gadgets, que é o meu caso, aliás, esta loja foi o Miguel que me apresentou, vocês sabem que ele é super viciado em gadgets. É uma loja que tem coisas super diferentes. Foi lá que eu encontrei a minha capa para utilizar no iPhone, para fazer filmagens debaixo d'água. Eles também têm lá Osmo, têm lá colunas para dar som, por isso, tudo que seja gadgets, assim, fora de comum, eu tenho a certeza que vocês vão encontrar lá. E é uma loja que vocês encontram ao longo do nosso país, por exemplo, eu vou à iService mesmo, do Parque das Nações, mas vocês têm no Centro Comercial Colombo, e depois têm espalhado por todo o país, mas para quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui por baixo os contactos da loja, e também já sabem que o resto foi nas outras lojas convencionais, por isso, acho que todos estes materiais são até relativamente fáceis de encontrar e não se mandam vir na internet, que é uma coisa que eu não gosto muito de fazer compro na internet, mas pronto. Por isso, estes materiais são todos de lojas físicas. Já estão os materiais devidamente apresentados e vocês estão a ver como é que são as filmagens aqui dentro de um ambiente controlado, que normalmente é na minha casa ou em estudo, em que eu faço as gravações, por isso, agora vamos fazer um teste de esta máquina, eu vou dizer adeus, porque ela, a maneira como funciona melhor, eu acho, é neste tipo de gravações, que é dentro de casa, com tripé, eu também utilizo tripé, acho que é muito importante dizer, eu tenho três tripés, um para cada uma das máquinas, cada uma delas neste momento está num tripé, e por isso, esta, eu acho que funciona muito bem nestas condições, e agora o que eu vou fazer é vou pegar nas outras duas, que são as minhas últimas adquisições, que é a Canon mais compacta e a Osmo, que são as que têm um sistema de estabilização mais elevado, esta máquina que vocês estão a ver não tem nenhum sistema de estabilização, a Canon G7X Mark II ainda tem alguma estabilização e a Osmo é exatamente para isso que ela existe, por isso, vamos para o exterior e vamos testar. Então, e aqui é no exterior, eu até vou fazer um teste que vou caminhar tanto com esta câmara como com uma Osmo, vou caminhar com força e vocês vão ver a diferença entre os dois estabilizadores. e agora vamos fazer um exercício que é tentar tremer as duas coisas, vocês estão a ver, por exemplo, aqui se eu tremer fica assim e aqui se eu tremer fica assim muito mais suave. Por isso, se eu quiser fazer aquelas gravações que vocês veem assim ou quando passa assim atrás do meu ombro estão a ver? Isto já parece um drone. É tudo feito com Osmo. E está, por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fica aqui um vídeo um bocadinho diferente mas que vocês têm me pedido muito que é para partilhar um bocadinho os materiais que eu utilizo para gravar os meus vídeos. Acho que pode ser muito giro às vezes partilhar este tipo de vídeos desde o que é que eu utilizo para gravar ou o sistema de iluminação que eu utilizo. Se quiserem, eu também faço um vídeo de como eu edito os meus vídeos e também outros vídeos que eu acho que tinham muito interesse é como é que eu edito as fotos que coloco no Instagram, como é que eu coloco as fotos no Instagram, como trabalhar o Instagram para ter mais seguidores. Por isso, se vocês gostarem de algum destes temas deixem ficar aqui por baixo em comentário que eu tenho todo o gosto em fazer. Não se esqueçam de subscrever o canal que é muito importante para mim de clicar gostos se tiverem gostado do vídeo, de partilharem se tiverem achado interessante. Um beijinho muito grande e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí